E aí meus queridos, estamos aqui com uma Fiat Toro e olha o acidente aqui que nosso cliente teve uma tentativa de furto detonaram a capota dele, deixou o carro estacionado na rua para fazer um trabalho externo e aí quando ele voltou o pessoal achou que tinha coisa de valor aqui dentro da caçamba que normalmente eles sempre fazem isso, acham que tem alguma coisa de valor e rasgaram aqui a parte traseira todinha, bem onde fica a barra de alumínio então não sei se como o alumínio está em alta, não sei se o pessoal rasgou para roubar o alumínio ou acabou rasgando aí para furtar o que tinha aqui dentro, infelizmente mas vamos ter que trocar a capota inteira porque a fábrica infelizmente não vende só a lona tem que trocar a capota inteira, então vamos para trocar a lona agora, vamos arrepiar Tchau